A mulher que eu mais adorava Só me trouxe muita ilusão Vou embora para bem distante Terindo meu coração Com certeza você não me amava Mas eu sempre te adorei Hoje sou um desprezado Mas por onde ela ande eu não sei Nosso filho por você pergunta Aonde minha mãe está? Sua mãe foi para bem longe Partiu para não mais voltar Vendo pobre inocente dizendo Papai sem mamãe eu fiquei Segundo ela foi embora Porque o motivo eu não sei Assim eu sigo meus caminhos Já que o nosso amor terminou Por você ser assim tão fingida Eu não posso mais te dar valor Mas será que hoje está sorrindo Da jura de amor que me fez? Se talvez ela está chorando Se padece com o outro eu não sei E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí